Esqueça bebe, coração é terra de ninguém É aquela fode que ela aguenta Nunca vi uma mãe foguenta Que senta e arrebenta Ô que malvada violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai evoluir Pra surfar no asfalto de vela na mão o caldo Uns três biques no bolso e umas gramas pra fumar No multimídia toca o pagodinho, então aumenta Aquela do Vitinho que cê gosta de escutar Sigo bebendo a black que cê não gostava, lembra? Tô carburando o beck que nós dois compartilhava Na nossa cama aqui que suje tem festa de quenga Eu já nem dormo nela, eu só vivo de cochilada Eu tô pelas madrugadas refoando as minhas loucuras Voltei pra minhas gang e pros meus parceiros dos drink As dona tão maluca, pede tapa na bunda Me chama de avô, mas sei que ela gosta do pix É que eu sou bipolar, tripolar, podendo até extrapolar Cê sabe se me atacar, cê conhece Seu pai não vai xingar, bloquear um papo de se estranhar A solidão vai chegar e cê vai vir atrás Vivi pra voar, eu tô tipo o Tiaguinho Sua mãe já disse que o irga é mau caminho E o pior de tudo que o maloca tá quietinho Fica complicado acreditar no rinanzinho Terra de ninguém O coração do quebrada não sente mais nada Só ressaca, neném A bala acelera a pá E dessa madrugada eu virei E ontem Jogado na parede, rick de praça, de leve Sabe como é Seu pai tá na pista, modelo pela Melhor do mundo e a chuça no pé É que ela foda e que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta que senta e arrebenta O que malvado é violenta O coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai voar bem É que ela foda e que ela aguenta Nunca vi uma mais foguenta que senta e arrebenta O que malvado é violenta O coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai voar bem Dizendo o leque seria se eu assumir Se que eu curto as dupiques que sente Se envolve o coração da terra de ninguém Como o gordinho me diz Também como não vai ser se o papel é o seguinte Se ela tá querendo fuder, tô levando um gachiche E a pegada de maloqueiro que atende fetiche E ela gosta de gin com gelo, nós preferem whisky E a pegada de maloqueiro que atende fetiche E ela gosta de gin com gelo Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada Tem a levada diferenciada E outra pegada Bagulho doido, cê não imaginava Bagulho doido que cê não imaginava Se brotar na minha quebrada Vai ver que meus camarada Tem a levada diferenciada E outra pegada Bagulho doido, cê não imaginava Bagulho doido que cê não É que ela vende mini saia Pega pista e camarote Licor 43, sei que bate forte Achou nos quebrada querendo sentar no poste Que cá vai meu bem, cara de deboche Pra fazer salseiro ligo os verdadeiro Que fico da hora, só tem maloqueiro E a dona dona vai brotar Por equívoco que pareça A sua loucura de outro mundo Esqueça, bebê, nós vai revoar Batendo vazio meu coração Batendo tiquita que cê amo só solidão Tenta me distrair com a brisa da compaixão Tô vendo ela jogar e o CB canta o refrão É aquela Ford que ela aguenta Nunca vi uma mái foguenta que senta arrebenta Que malvada violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai revoar bem É aquela Ford que ela aguenta Nunca vi uma mái foguenta que senta arrebenta Ô que malvada violenta Ô coração, terra de ninguém Avisa pra chuchuca que não vai revoar bem Então vem E aí